Não pode, sem... Tá tudo na nossa cabeça. Carlos, leva um abraço pra pernambuco também. Olha, e se você passou por uma transformação incrível e quer participar junto com a gente, entre no site, entre no nosso portal r7.com barra hoje em dia e faça sua inscrição. Porque a gente já tem outra transformação incrível. Dá uma olhada. É mesmo? Sim, claro. César Filho de Barbie Thread. Tchau, gente. Até amanhã. Fique com as dicas de Renata e Cristiane e Cardoso no Minuto do Casamento. Até amanhã. Tchau. O de Carlos é qual? Sinto muito. Me desculpe. Quando alguém erra conosco de forma grave ou persistente, não aceitamos mais essa expressão. De que adianta saber que você sente muito, mas mesmo assim fez o que fez. Amor não é apenas sentimento. Amar é fazer o que é certo por quem você ama. É agir com justiça. É não ferir. É por isso que quando o marido mente, trai ou pisa na bola de alguma forma, o sinto muito dele para a esposa não vale nada. Igualmente, quando ela pede desculpas, mas no dia seguinte faz a mesma coisa. Melhor seria engolir as palavras e mudar. Reparo do erro, requer atitudes. Se você errou, agora comece a acertar. E se alguém diz que lhe ama, não vá só pelas palavras. Veja se ela lhe faz bem e faz o que é certo por você. Especialmente por sacrifício de si próprio. Do contrário, fuja dela. Olá, boa tarde a todos. Terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. E o balanço geral para você que está descansando, para você que está trabalhando, está no ar a partir de agora. E hoje você vai ver, hein, tragédia na parada de ônibus. Um homem de 65 anos foi esmagado pela roda do coletivo quando tentava embarcar no veículo. Matheus Felipe. O idoso caiu desta plataforma de ônibus. Depois de passar por cima da vítima, o motorista do coletivo seguiu a viagem sem prestar socorro. Daqui a pouco no Balanço Geral, você acompanha a reportagem completa. Mas ninguém viu, o cobrador não viu, o motorista deu pra ver aí que, né, não observou nada. Daqui a pouquinho, os detalhes da reportagem do nosso querido Matheus. Olha aqui, ó. Ladrões armados invadiram a sede de uma famosa empresa de ônibus em Cachoeirinha. Os bandidos trancaram os funcionários na sala. Volta a airporto. O ataque foi aqui, neste ponto de Cachoeirinha. O alvo, a sede da empresa de transporte coletivo Transcal. Os criminosos ingressaram armados, renderam os funcionários e fugiram levando uma quantia de dinheiro não revelada. Daqui a pouco, você acompanha todos os detalhes na reportagem completa. É já, já, aqui no Balanço Geral. É isso aí, Voltaire, em Cachoeirinha, em gravata. Aí o pessoal tá dizendo, né, apelidando os bandidos que invadiram a Transcal de Robin Hood. É o grupo, entendeu, né? O que que eu falei, né? É a quadrilha do Robin Hood que invadiu a Transcal. Daqui a pouquinho, a reportagem do Voltaire. Agora, olha aqui, ó, vem aqui. Quer levar uma baita grana pra casa na promoção dia hoje? Aproveita o feriado, liga agora e garanta 100 chances especiais para o Super, o Mega Prêmio de 100 mil reais. Gente, ligue agora, 9634-1212. Nós, no portal de voz da Record, nós já ajudamos a realizar o sonho de muita gente. E você pode ser o próximo ou a próxima, 9634-1212 e concorra a 100 mil reais. Acredite na sorte. E atenção, hein, continua desaparecido o taxista Luciano Jaime. O táxi dele foi encontrado há uma semana, abandonado no Matagal, no Parque Santler, em Viamão. Adriane Lacerda. A família já recebeu várias informações, todas desencontradas. A angústia aumenta a cada dia. Daqui a pouco, no Balanço Geral, você confere todos os detalhes. E hoje a gente vai falar de um outro desaparecimento também, que até agora não teve o desfecho, do líder comunitário do Beco dos Cafuchos, no Barra Agronomia, na zona leste aqui da capital. Inclusive, essa região do Parque Santler e o Barra Agronomia, que fica aqui na capital, não são distantes uma da outra, não. Será que tem alguma relação entre um desaparecido e o outro? Já, já, eu falo a respeito desse caso na reportagem da...